Canalização da equipe interdimensional para a cura das águas Putânia Rezende Texto do livro 2012 A Era de Ouro Saudações Estamos aqui para lhes falar sobre as águas Saibam que as águas do seu planeta são consideradas por nós como sagradas e por este motivo muito delicadas e deveriam receber um cuidado especial por parte de todos os habitantes do seu planeta Já sabem que a água representa a vida e vida é um dom precioso que não deve ser desperdiçado Muitos seres interdimensionais dependem dela para continuar suas metas evolutivas Nos entristecemos e nos preocupamos em ver suas águas nas condições em que estão Se pudessem ver o seu planeta de cima, veriam que as moléculas de água estão inertes, devido a graves estados de poluição a que estão submetidas Não falamos apenas das águas doces dos lagos e rios Mas falamos também das águas salgadas Falamos das nascentes de água potável que se reduzem a cada dia devido ao desmatamento desenfreado próximo aos mananciais Sem contarmos ainda com os experimentos bélicos que são lançados ao mar Abalando gravemente toda a vida que ele contém Somos um grupo de seres interdimensionais e recebemos a permissão do Pai Maior para lhes ajudar E estamos nos encarregando de proteger e multiplicar as águas em seu planeta na tentativa de manter a vida nos próximos tempos Estamos espalhados por todos os cantos do seu planeta Intuindo mentes, unindo grupos para nos ajudar nesse nosso propósito maior Trazendo a ampliação das consciências quanto à importância deste recurso natural Trabalhamos juntos aos elementais E estamos implantando muitos pontos de nascentes de água potável Alguns já começaram a brotar Outros estão ainda por se manifestar Mas saibam que todos estes pontos de nascentes estão ainda secretos Escondidos aos seus olhos E assim permanecerão até que aprendam a cuidar adequadamente de seus recursos naturais Faremos a liberação dessas nascentes apenas em caso de emergência e extrema necessidade Mas é claro que preferimos não chegar a esse ponto Muitos recursos tecnológicos estão sendo disponibilizados Estamos ajudando e intuindo muitos de seus cientistas Trazendo conhecimentos para que possam reverter não só a poluição e limpar suas águas Como também reverter a diminuição dos mananciais A multiplicação das águas já é possível em seu planeta Garantimos que já possuem todas as ferramentas Usem-nas Garantimos que já podem assumir para si essa função O cuidado e tratamento das suas águas Basta que acordem Não se escondam E não temam Por entrar nessa luta É necessário apenas Que se voltem à questão de forma mais vigorosa Mais abrangente E que envolvam toda a humanidade nessa luta Sabemos que existem muitas forças contrárias a esse trabalho Forças que gostariam de impedir a reconstrução desse maravilhoso planeta Terra Mas novamente lhes dizemos Não temam E comecem a trabalhar O trabalho pela construção é sempre mais forte Unam-se Agrupem-se em prol desse propósito Nós estamos esperando ansiosamente por isso Necessitamos muito que colaborem conosco Nada podemos fazer sem a ajuda de vocês Estamos esperando que se conscientizem e abram seus olhos Percebam que esse é o seu planeta E não deixem nas mãos de seus governantes essa tarefa A tarefa é da humanidade inteira Queridos irmãos Mais uma vez apelamos Unam-se Eduquem suas crianças para que cresçam em outra consciência Alertem seus governantes Abracem essa causa É necessário que os pequenos movimentos espalhados por todo o planeta Se unam E se tornem um só movimento planetário em prol das águas Desta forma Terão tanta força que nada os impedirá Cuidem para que esse projeto não recaia em egos inferiores E trabalhem Partindo do amor incondicional uns pelos outros Pela vida Pelas vidas futuras E por seu planeta Visualizamos o seu planeta azul com águas límpidas e claras Visualizamos o seu planeta com abundância de recursos naturais E isso será lindo Mas lembrem-se Nada disso será possível se não se colocarem em movimento agora Saiam da inércia E tirem as moléculas de água da inércia em que se encontram Nós estamos fazendo nossa parte E trabalharemos para que essa mensagem chegue às mãos certas Saibam que onde quer que haja uma única pessoa Voltada para solucionar o problema das águas de seu planeta Nós estaremos ali Amparando-a Intuindo-a Orientando-a E terá nosso apoio em todos os seus passos Agradecemos imensamente por essa oportunidade É o momento de trabalharmos juntos Estamos à disposição E saibam que podem nos contatar sempre Na dúvida Peçam nossa ajuda Estaremos sempre ali Em luz e paz Equipe interdimensional para a cura das águas Eu gosto como um Apenas Apenas Saibam Apenas 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 Amém.